Estamos de volta com o programa Alma Querida, falando de um assunto muito bonito, que é a questão do idoso. E o doutor Adão falou coisas tão lindas. E uma situação, né doutor Adão, o idoso, até no intervalo estávamos falando, simplesmente vai começar ao desapego. Nós estamos falando de Jesus, né? Jesus foi o exemplo máximo de desapego. Então o idoso também vai ter que ficar trabalhando com o desapego, né? Inclusive memórias, a questão da imitação. Como aparece mensagem me perguntando sobre isso, né? Me ajuda, o que eu faço? Estou sofrendo tanto. Meu marido faleceu há tanto tempo, a minha esposa faleceu há tanto tempo, eu amava tanto. Sim. Sim, condições de ficar sozinho. E eu falo, mas quem é isso que você está sozinho? Mas o senhor não está? Eu não. Como? O senhor não é vivo? Sou. Mas quem é que está com o senhor? Deus está com todos, eis que estarei convosco até o final dos tempos. Nunca estamos sós. Nunca estamos sós. E se fosse... Ah, seria bom, né? Mas acontece que você não está só. E não é só o Cristo que envolve o planeta que está com você. O que diz o Paulo? Somos cercados por nuvens de testemunhas. Só que a gente não vê. Você e Jesus diz assim, você... E as pessoas não entendem isso, né? Essas frases do Cristo. Olha, quem tem olhos de ver, veja. Ouvidos de ouvir, ouça. Você é capaz de ver sem ter olhos e ouvidos sem ter ouvidos. Tem que ter ouvidos de ver, olhos de ver e ouvidos de ouvir. É você ter sintonia com o plano espiritual. Nós falávamos agora há pouco sobre o quê? Dimensões das quais nós vivemos, né? Veja, eu não posso dizer que eu não sou velho. E que eu não estou sujeito às consequências de ser velho. Eu não lembro se eu falei com ela, se foi nesse programa ou se foi em outra gravação. Qual é o nome do livro? Qual deles? Do Eurípides? Não. Do Oxo? Do Oxo. Eterna, qual que é o Eterna? As Leis da Eternidade. Lei da Eternidade, do Oxo. Lei da Eternidade. Então ele fala, como é que é você estar numa situação que você não vê? Tá? Você vê no mundo que você não vê? E como é que Jesus diz assim bem, a história diz que não vêem e creem. Você acredita sem ver. Então você não vê. Mas, Sadeu, como é que é essa história de ver sem ver? É você ver de olhos fechados. Você está sintonizado com o plano causal. Por que isso? Que plano é esse? Que é o plano das causas? Onde está Deus? E a coisa mais linda do mundo é justamente a reencarnação. Exato. É a coisa mais linda. Como é que eu desenvolvo isso? Ah, ninguém chegou ao reino do céu senão eu nascer de novo. Exatamente. Exatamente esse ponto. Porque o idoso, quando tem conhecimento da reencarnação, ele olha para o jovem que, de certa forma, desrespeita ou desvaloriza e fala, coitadinho, eu vou renascer tão mais novinho que ele, eu vou ser um bebezinho logo, logo. Sabe? Isso é tão lindo. Às vezes eu comento isso com os meus idosos, né? Que a gente sempre acaba tendo amigos. Eu sempre fui muito ligada a amigos com mais idade. E nós conversamos muito e falamos assim, olha, meu querido, que gostoso saber que você vai ser bebê igual aquele ali. Certo? Então, o respeito ao idoso, ele é fundamental, não apenas por questões éticas e moral, e não apenas por seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, né? O rapa e mãe, etc. Mas, por justamente conhecer esta realidade espiritual. Renascer novamente. E o reino nascer novamente é o capítulo 4, tá? Ninguém chega ao reino do céu se não nascer de novo. O reino do céu é o quê? Não é você ter conta bancária, ter casa, ter isso, ter isso, ter isso, ter aqui, ter o corpo, assim ou tal, ou tal, né? E a vida do homem, a felicidade, não consiste na abundância dos bens que possui. Mas por que o Cristo veio, como o senhor fala, desse planeta aquele para nascer aqui, reduziu a vibração humilhante? Nossa, mil anos! Por que? Para poder nascer aqui. E ele passou por tudo aquilo. Porque a grandeza maior está em servir como ele serviu. Sim, então esses idosos, queridos e amados, que estão sentindo solidão, que é um dos temas que ela propôs do idoso. Querida, realmente, tendo em vista essa verdade, a doutora Adão acaba de sempre nos lembrarmos, né? Que nunca estamos sós. Então, essa adaptação da perda, que não existe também perda, tá? Não existe isso do seu marido, do seu filho, às vezes até acontece isso, né? Do filho ir antes. E caia nessa solidão, e caia naquilo que o senhor falou também, no suicídio, que inclusive está muito alto, né? Dentro desse setor, dessa demanda dos idosos, está muito alta, do suicídio. É por desconhecer essas realidades. Nunca estamos sós, né? Você adaptar, conhecer, lidar com as perdas outras, né? Que é a questão física, a limitação física, até a própria memória, né? E é por isso que a Kardec chama sempre a atenção para nos dar amor para o idoso. Muito mais do que para o próximo. Ele fala bem claro, né? Exato. No capítulo. O amor ao idoso deve ser até maior do que o amor que você dá ao próximo. Quer dizer, por conta de toda essa transformação, essa mudança, essa fase que requer carinho, atenção, paciência. Colocar no melhor cômodo da casa, até isso eles falam, né? O capítulo fala bastante claro sobre isso. Nós temos o hábito de colocar o idoso num cômodo qualquer, achando que está fazendo o melhor e o ideal. Coloque-o no melhor cômodo, né? Exato. Então isso é muito importante, o respeito, o amor, o carinho, que todos vocês já ouviram falar abundantemente. Mas será que estamos fazendo isso? Exatamente. Tem uma outra passagem que ele diz assim, né? Não julgueis pela aparência, mas pela justiça. Então a gente pergunta, mas o que é a justiça? A aparência é o que está aparecendo. Está sabendo. E a justiça? É você conhecer o que é. Ninguém chega ao reino do céu, se não vai ser de novo. A abundância do homem não consiste na abundância dos bens que possui, nem ter o corpo bonito. Não viva segundo a carne. Mas pelo espírito, você não é carne. Então, quando as pessoas vêm e falam, isso está lá no Evangelho Segundo Espiritismo, perda de pessoas amadas. Mas sabe, eu não estou suportando a depressão, com esse sentimento, sofrimento tanto, o que é que eu faço para superar isso? Pode me ajudar? E eu estou pensando em me matar, suicídio. Aí eu pego e brinco, né? Falando de Paulo de Tarso. É? Quer se matar? Quer se suicidar? Faça isso logo. O que é que você tem que morrer? Que o Paulo dizia assim, morro todos os dias para renascer no Senhor. Então, aproveita que dá tempo. O que é que tem que morrer? Como assim? Ah, tem que morrer essa pessoa apegada a uma matéria. Sim. É para isso que você... Sim. Mas se eu perdi meu marido, eu amava tanto... Você não perdeu seu marido? Não. Aquele corpo forma. Você tem que aprender o quê? A viver em espírito. Você tem que viver em espírito. Como assim? Por que você vai fazer aquilo que o Cristo disse, né? Que brilhe a vossa luz? A luz é o espírito, é Deus em você. Vós sois deuses, ele disse. E como a gente até comentou, né? No primeiro bloco, essa questão dessa fase de definições para alguns idosos. No espaço legal, né? No nosso programa jurídico, nós estamos recebendo algumas, vários contatos, aliás, de idosos. Uma dessas pessoas, por exemplo, está querendo até fazer uma doação, né? Do apartamento dela para uma determinada associação, né? Inclusive dos incentinos, né? O senhor deve saber do assunto. Então, as pessoas ficam numa fase de definições e são delicados mesmo, né? E é por isso que tem que se apegar, falar o senhor queres que eu faça, sem saber que está exatamente apoiado pela espiritualidade. Isso é muito importante, né, doutor Adão? E eles perguntam como é que faz, e muitas dúvidas nessa fase pura, incrível que pareça. Então, e Deus é amor, tudo concorre para o bem. Então, graças a Deus que a gente fica velho. Graças a Deus. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas às quais você fica preso. Graças a Deus, graças a Deus. E a última coisa que a gente fica preso, o que que é? A vida. E a vida não consiste, a vida boa, Jesus foi assim, eu vim para que tenhas vida e tenha abundância. Então, vamos viver bastante? Sim, mas não essa vida. Você é espírito. Você não é carne. Vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Ah, onde é aqui? Na minha barriga? No meu coração? Estou falando do espírito. Vamos nos despedir? Aí, e aí aparece isso, né? A tristeza de ter que despedir. É o assunto, né? É despedidas, né? Vamos lá. Vamos nos despedir? Vamos. Então, até o próximo encontro. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Muita alegria, muita luz nos seus corações. Meus queridos, até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Termina aqui. Alma querida.